Olá, bem-vindos ao menu da escola em 360 graus. Escolha uma cena 360 graus para visitar. Diverte-te. Olá, bem-vindo ao Bloco A. Para poderes explorar basta clicar nos markers point e nas placas brancas para te movimentares por onde desejas. Caso queiras entrar dentro das salas de aula, basta clicar nas placas verdes. Diverte-te. 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 Bem-vindo ao Bloco B Olá, aqui é a direção da escola. Espaço constituído por professores responsáveis pela gestão e administração no nosso agrupamento. Aqui é a sala da diretora da escola. Bem-vindo ao Polivalente Escolar. Olá, aqui é a Cantina Escolar. Olá, bem-vindo ao Bar Escolar. Olá, bem-vindo ao Ginásio Escolar. Olá, bem-vindo ao Rio de Janeiro.